Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje analisando os jogos dessa quarta-feira, quartou aqui no canal daquele jeito, jogos interessantes eu separei aqui pra vocês, vou trazer uma média completa de cartões, escanteios e uma análise geral de diversos jogos aqui pra vocês, tá bom? Tem operação simples e tem bilhete personalizado também pra quem gosta de montar as personalizadas, fechou? Só peço o like se você gostar de fato dos meus palpites e se de fato ele trouxer algum resultado. Caso você goste, deixa o like, se inscreva no canal aí, seja bem-vindo e ativa o sininho também pra não perder nenhuma notificação que eu trago palpites diariamente pra vocês e conteúdos semanais relacionados a postas esportivas, fechou? Sem enrolação, bora lá, roda a vinheta que a gente vai analisar os jogos agora dessa quarta-feira. Bom minha tropa, de forma muito transparente vou trazer vocês pro nosso resultado da segunda, início de semana, vou trazer até o momento o resultado tá bem bacana, tem o jogo aqui do Cruzeiro e do Cuiabá que está pendente no momento, que está rolando na verdade, tá ao vivo ainda o jogo, mas os outros jogos já acabaram, então vou trazer o resultado dos outros jogos, tá? Série A aqui ó, começando por Roma e Salernitana, trouxe três cenários pra vocês desse jogo. Casa vence, empatou em 2x2, a gente foi pra mais de seis escanteios, teve 10 e a gente foi pra ambos levam cartão, teve 5. O único red desse jogo foi a vitória seca que a gente foi a Roma, com a odd 1.45, no final foi 2x2, terminou empatado, tá? Até tinha cogitado, talvez ambas marcam lá no vídeo, quem olhar vai ver que eu falei que tinha um certo valor, no final ambos marcaram e empatou em 2x2 o jogo. Já a Empoli e a Juventus, a gente não tomou red, tanto na Operação Simples, que foi pra mais de 9 escanteios, teve 10, a odd estava 1.72 pra mais de 9 cantos, a gente foi pra um handicap mais de 1.5 a favor do time da casa, do time da Empoli, a Empoli venceu por 4x1, se eu não me engano, desossou a Juventus. A gente também foi pra mais de 6 escanteios, teve 10 cantos e a gente foi pra menos 8 cartões, teve 4. Então, todos os cenários que eu falei pra vocês, todos eles bateram. Já aqui na Premier, o Newcastle enfrentou o Leicester, a gente foi aqui pra menos de 5 gols, foi 0x0 o jogo, a gente foi pro handicap mais de 1.5 a favor do time de fora, o time visitante, o Leicester não venceu, o jogo terminou 0x0, mas a gente venceu aqui porque o Leicester podia perder por até 1 gol de diferença. Como empatou, a gente venceu. A gente também foi pra mais de 6 escanteios, teve 13 e a gente foi pra ambos levam cartão, teve apenas 2 cartões, ambos não levaram. Então, esse foi o outro head do dia. Bem bacana o nosso resultado, até o momento apenas 2 heads, a Mayra e a Del Green. Beleza? Então, era isso, já falei demais, bora lá agora analisar os jogos dessa quarta-feira pra vocês. Vamos pro primeiro jogo então, tropa. La Liga, rodada 36, o Real Madrid enfrenta o Raio Valecano. Triste a situação com o Vini Júnior sobre o racismo, né tropa? Sacanagem o que estão fazendo na La Liga, a La Liga não se pronuncia. É uma competição filha da... eu não vou xingar o nome, mas é uma competição que caga pro racismo, e lá na Espanha é muito forte, pelo que a gente observa, contra o Vinícius Júnior, e não tomamos nenhuma medida aí pra evitar esse tipo de atitude. Lamentável mesmo. Agora, o Real Madrid, eu não sei como é que vai entrar nesse jogo, depois dessas cenas que aconteceram no último jogo contra o Valencia, mas eu não espero muito do Real Madrid também, porque o Real Madrid já está garantido na Champions, não tem mais o que buscar. A pontuação que tá atual já garante a vaga. Já o Raio Valecano é um jogo mais relevante pra eles, porque eles podem brigar ali por uma vaga na Liga da Conferência Europeia e na Liga Europa. Então, já é um jogo mais importante pro Raio. Esse jogo às 14h30, a cotação pro Real Madrid tá 1.65. É o Real Madrid, né, tropa? Então, é uma odd interessante, ainda mais porque o Real Madrid vai jogar em casa. Pode ser que eles queiram mostrar um futebol pra se recuperar dessas cenas que aconteceram ali, até pro Vinícius Júnior dar uma recuperada na autoestima, contra o mod 525 do Raio Valecano. Se a gente dar uma conferida aqui na classificação, a gente vai ver o seguinte cenário. O Real Madrid em terceiro tá com 71. O único time que poderia tirar a vaga da Champions é o Vila Real, que tem 60. Mas falta só mais três jogos aqui pro Vila Real. Então, ele pode somar no máximo mais nove pontos. Não alcança a pontuação do Real Madrid. Então, o Real Madrid já está garantido na Champions. Já o Raio, aqui em décimo primeiro, 35 jogos, tá com 46 pontos. Se vencer, vai a 49. Aqui agora, o Atlético Bilbao tá na Liga da Conferência Europeia com 50. Se o Raio vence, digamos que vença, vai a 49. E ainda faltam três rodadas. Então, o Raio pode ser que queira buscar uma dessas vagas. Até mesmo aqui, uma Liga Europa talvez consiga. Tá com 46, dá mais nove pontos. É, na real não busca. Não busca. Não busca mais. Porque ali o Betis já tá com 56. Falta dez pontos de diferença. O máximo que o Raio consegue buscar é aí uma vaga na Liga da Conferência Europeia. Tá, tropa? Então, ainda assim, é um jogo relevante pra eles. Se a gente der uma olhada no H2H, o Raio Valecano vem mal. Quatro derrotas e um empate. E o Real Madrid em casa vem de quatro vitórias e um empate. É um time muito superior perto do Raio. O que que eu faria, tá, tropa? Essa vitória seca pro ao vivo, pra quem quiser pegar. Leva pro ao vivo, ó, de 1.65. Acho interessante. Operação simples é isso. E pra quem quiser operar pra bilhete personalizado, mais de 1.5. Pra mim é jogo pra mais de 1.5 gols. Ainda mais porque o Real vai jogar em casa. Ó, de 1.20, o Raio. É um jogo relevante pra eles. Então, pode ser um jogo aberto pra mais de 1.5 gols. Fechou? No cenário de escanteios, o Real Madrid tem uma média de seis cantos. E o Raio Valecano, 5,4. Eu operaria, tropa, pra mais de seis escanteios. E no cenário de cartões, 1,8 do lado do Real Madrid. Contra 2,7 do lado do Raio Valecano. Eu operaria pra mais de um cartão no segundo tempo. É o que eu faria aqui no cenário de cartões. O nosso próximo jogo, tropa. Da La Liga, a gente vai pra Premier League. Rodada 32. Na verdade, não é a rodada 32. É que esses times estão com jogo a menos. E agora, eles vão jogar esse jogo que tá faltando. Na verdade, já tá na rodada 37. Falta só mais uma rodada. Acaba na rodada 38. Então, eles vão jogar o jogo que eles estavam com a menos. Eles tinham um jogo a menos aí na competição. O Brighton enfrenta o Manchester City. O Brighton jogando em casa. É um time que eu gosto de operar. É um time bom. Vai jogar em casa contra o Manchester City, que já é o atual campeão. Já venceu. O Arsenal não consegue mais buscar o título do Manchester City. Já entregaram a taça. Já foram campeão. Jogo às 16 horas. O Brighton, com uma cotação 4,0 jogando em casa. É um jogo relevante pro Brighton. E eu já vou mostrar quanto não há de 1,75 ao Manchester City. Se a gente der uma olhada aqui na classificação. Olha só o cenário. O Manchester City já campeão. 88 pontos. E o Brighton em sexto aqui, atualmente na Liga Europa. 36 jogos. Venceu 18. Empatou 7. E perdeu 11. 70 gols marcados. É uma equipe que é ofensiva. Tem uma média de gols interessante. E sofreu 50 gols. Tá com 61. Eles têm um jogo a menos. A maioria dos times já tá com 37 jogos. Certo? E o Brighton tá aqui com 36. Tem um jogo a menos. Então pode buscar mais 6 pontos na competição. É interessante. Vai a 67 se vencer os próximos dois jogos. Eles não conseguem buscar mais aqui uma vaga na Liga dos Campeões. Mas eles conseguem garantir uma vaga na Liga Europa. Então é um jogo relevante pra eles. Porque eles estão tentando proteger essa vaga que o Aston Villa tá de olho. O Aston Villa tá classificado na Liga da Conferência Europeia. Então eu vejo um jogo relevante pro Brighton. É um jogo importante pra eles. O que eu faria, tá, tropa? É jogo pra mais de um e-mail. Duas equipes muito ofensivas. O Brighton vem de 3 vitórias. Um empate e uma derrota. É um time bom. E o Manchester City vem de 3 vitórias e 2 empates fora de casa. Eu operaria pra ambos marcam. É um cenário que me agrada. Ainda mais porque o Brighton vai jogar em casa. Acho bastante interessante essa cotação a 1,53 pra ambos marcarem. Tá, mais de um e-mail é o que eu computaria pra bilhete personalizado. Ó, de 1,17. E pra quem quisesse arriscar numa operação simples, eu operaria pra handicap mais de 1 a favor do Brighton. O Brighton pode vencer. O Brighton pode empatar, que a gente ganharia. E o Brighton pode perder por um gol de diferença, que a operação é reembolsada. Então, o Brighton aqui, pra gente tomar red, precisa perder por dois gols de diferença ou mais. Caso contrário, ou ela é reembolsada ou então a gente vence. A cotação tá 1,60. É uma cotação interessante pra gente operar nesse cenário, principalmente por ser um jogo importante pro Brighton. Vai jogar em casa. É um time ofensivo. Então, tem critérios aqui pra eu operar nesse handicap 1,0 a favor aí do Brighton. Beleza? Era o que eu computaria aí pra vocês em operação simples. Já no cenário de escanteios, o Brighton tem uma média de 7,4 cantos e o Manchester City 5,9. Eu operaria aqui, tropa, pra menos 13. Acho que vai ser jogo pra menos 13 escanteios, por mais que seja um jogo importante pro Brighton. Já no cenário de cartões, 1,3 do lado do Brighton contra 1,8 do lado do Manchester City. Pra mim é jogo pra menos 6. Se a odd tiver pagando um pouquinho a menos, mas que seja mais garantido, vai pra menos 7 cartões. Fechou? Mas eu operaria aqui pra menos 6. Nosso próximo jogo é voltando pra La Liga, rodada 36. O Betis enfrenta o Getafe às 17 horas. Como a gente tá indo pelo horário, às vezes eu vou e volto pra outro país, tá? Pra outra competição. Jogo relevante pras duas equipes. A odd tá 2 pro Betis contra o mod 4,20 pro Getafe. Se a gente der uma olhada na classificação, o Betis vem melhor classificado. Tá aqui em sexto. Atualmente na Liga Europa, 35 jogos, 43 gols marcados e 38 gols sofridos. 56 pontos. O Atlético Bilbao tá com 50. Falta aí 3 rodadas, né? 36, 37, 38. Pra acabar aí a La Liga. Então tem 9 pontos aí que o Betis pode correr. E o Atlético Bilbao também pode ultrapassar. Até mesmo o Girona. O Girona, o Sevilha. Talvez até o Osasuna. Então o Betis tem que ficar ligado pra garantir essa vaga aqui na Liga Europa. Proteger aí essa posição. Já o Getafe, tropa, tá numa zona complicada. Tá com 35 pontos. A mesma pontuação que o Valladolid que está sendo rebaixado. Então é um jogo muito importante pra ambas as equipes. O Getafe jogando fora. Tem mais 3 jogos aí pra tentar se recuperar. E escapar de vez dessa zona de rebaixamento que tá muito próxima ali deles. Então eu vejo o jogo muito parelho pras duas equipes. Por mais que o Getafe não venha me apresentando um bom futebol. É um jogo importante. Nesse caso, eu boto como jogo parelho. Eu operaria pra menos de 3,5. Quem não quiser, opera pra dupla chance ao Betis. Pela qualidade técnica da equipe. No H2H aqui, a gente vai ver o seguinte. O Betis em casa vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Getafe fora vem de 4 derrotas e 1 empate. Operar a favor do Getafe aqui é meio que suicídio, né tropa? Então o que eu faria? Menos de 3,5 é o que eu vou computar pra bilhete personalizado. Pra mim vai ser um jogo parelho. Pelo critério aí do Getafe precisar do resultado. Então eu acho que eles vão tentar dar uma recuperada aí nesse sistema deles. Ó, de 1,20 pra menos de 3,5. Aqui pra bilhete personalizado. Quem não quiser fazer, vai pra dupla chance ao Betis. Dupla chance ao Betis com uma cotação 1,22. Fechou? 1,22 aí pra dupla chance ao Betis. Cenário de operação simples. Não encontrei valor nenhum. Não vou indicar nada aqui pra vocês. Fechou? No cenário de escanteios. O Betis tem uma média de 4,2 escanteios por jogo. E o Getafe 3 escanteios. Pra mim, por mais que a média das equipes seja baixa de escanteios, é um jogo relevante. Então eu operaria pra mais de 6 escanteios. E no cenário de cartões, 2,1 cartões do lado do Betis, contra 2,9 do lado do Getafe. Aqui é jogo pra mais de 3 cartões. Jogo pegado, jogo aí pra mais de 3 cartões do meu ponto de vista. Da Europa, agora a gente vai pra Copa Libertadores. Serro Portenho enfrenta o Palmeiras. 19 horas, rodada número 4 aí da fase de grupos da Copa Libertadores. A cotação, 4,33 a favor do Serro Portenho, contra o mod 1,70 ao Palmeiras. Palmeiras, Copa Libertadores é um time bom. Vem jogando muito bem. Tá aqui nas primeiras posições da classificação. E o Serro Portenho não tá numa boa situação. É só de 1,70. Talvez eu levaria pro ao vivo pra buscar a vitória seca do Palmeiras. Mesmo jogando fora de casa. É uma equipe muito mais ofensiva, que marcou mais gols do que o Serro Portenho. Por esse aspecto, eu levaria pro ao vivo e buscaria uma vitória seca ao Palmeiras, tá? Na classificação aqui, ó. O Palmeiras vem em segundo. Três jogos, venceu dois e perdeu um. Cinco gols marcados em três jogos e sofreu quatro. Já o Serro Portenho, em último. Três jogos, venceu um. Perdeu dois, marcou três gols e sofreu sete. É uma equipe que sofreu aqui bastante gols. Dá mais de dois gols por jogo. É um jogo importante pras duas equipes porque o Palmeiras vencendo vai a nove pontos e o Serro Portenho vencendo vai a seis. Então aqui o Serro Portenho tá com a corda no pescoço. Pode ser que não consiga uma vaga. Acho difícil. Ainda mais contra o Palmeiras agora. Então eu operaria muito mais a favor do Palmeiras do que ao Serro Portenho. O que eu vejo aqui? Jogo pra mais de um e meio. Jogo aberto pras duas equipes. Jogo relevante. Pode ser jogo pra under também. Mas eu vou me arriscar por mais de um ponto cinco gols. Pela média de gols sofridos que o Serro Portenho tem. A odd pro mais de um ponto cinco gols tá um ponto vinte e nove. Bilhete personalizado eu indicaria isso aí. Fechou? Pra critério de operação simples vou trazer alguma coisa pra vocês em escanteios. O Serro Portenho tem uma média de seis vírgula dois. Escanteios por jogo. E o Palmeiras cinco vírgula oito. Eu faria mais de nove escanteios. Mais de nove escanteios tá com uma cotação um ponto setenta e três. E pra critério de bilhete personalizado vocês vão pra mais de seis. Mais de seis escanteios. Já no cenário de cartões o Serro Portenho 2,4 por jogo. E o Palmeiras 2,3. Pra mim é jogo pra ambos levam cartão. Jogo importante. Jogo aí relevante pras duas equipes. A gente opera pra ambos levam cartão. Continuando nas competições aí da América. Agora a gente vai pra Copa Sul-Americana. Fase de grupo rodada número quatro também aí. Fortaleza enfrenta o São Lourenço da Argentina. Fortaleza jogando em casa a tropa. Na Arena Castelão. É um time que desossa jogando em casa. Vem muito bem ali. Já vou mostrar o H2H. A odd tá 1,80 pro Fortaleza. É uma odd que também me interessa pra operação simples. A gente já vai dar uma olhada nessa odd ali pra ver se tem valor. Contra uma odd 4,50 a favor de São Lourenço. Que é uma equipe parelha ali. Mas é muito inferior ao Fortaleza no meu ponto de vista. Se a gente der uma olhada na classificação. Olha aqui o cenário. O Fortaleza vem primeiro. Três jogos venceu os três. Pela Copa Sul-Americana. Tá com 12 gols marcados, tropa. Olha só a diferença de gols marcados do Fortaleza pro São Lourenço. O São Lourenço marcou apenas um gol em três jogos e sofreu dois. Já o Fortaleza marcou 12 gols em três jogos e sofreu apenas um. Então aqui tá o favoritismo do Fortaleza no meu ponto de vista. Venceu os três jogos. Não perdeu até o momento. Já o São Lourenço tá com uma vitória, um empate e uma derrota. Saldo de gols negativo, menos um. Então por esses aspectos eu vou pra operação simples. Eu vou pegar essa operação simples a 1,80 a favor aí do Fortaleza. Quem quiser ter uma chance aí de reembolsar alguma coisa vai pro empate anula. Empate anula vai tá com uma cotação interessante. Ó, de 1,30. Bilhete personalizado. Cotação 1,30 pro empate anula a favor do Fortaleza jogando em casa. É uma equipe que vem bem em casa, tá? Ó, três vitórias e dois empates. Então o empate anula aqui e se adequa aos últimos cinco jogos. E o casa vence com aquela ó de 1,80 se encaixou nos últimos três de cinco. Fora o São Lourenço vem de três empates e duas vitórias. Então pra mim o melhor cenário pra bilhete personalizado é o empate anula, tá bom? No cenário de escanteios, o Fortaleza tem uma média de 6,9 escanteios e o São Lourenço 4,6. Pra mim é jogo aqui pra mais de seis escanteios. Já no cenário de cartões, dois cartões do lado do Fortaleza contra 2,7 do lado do São Lourenço. Pra mim também é jogo pra mais de três cartões aqui. Fechou? Pra finalizar a nossa rodada aí dessa quarta-feira, separei o jogo do Nublense versus o Flamengo. Eu até poderia, tropa, trazer o jogo do Corinthians. Peço desculpa, eu não trouxe. Tá? Mas é porque eu não encontrei nada demais. O Corinthians não vem tão bem. Então eu fiquei assim de operar no jogo do Corinthians. Por esse aspecto eu não trouxe. Peço desculpa aí à nação corintiana, tá bom? Vamos lá pro jogo do Nublense aqui do Flamengo, às 9h30 da noite. Se a gente der uma olhada aqui, a odd tá 6,50 a favor do Nublense, que é uma equipe fraca, contra o mod 1,50 ao Flamengo. O Flamengo vem se recuperando. Na race aqui, se a gente der uma olhada, ó. Vem de alguns tropeços, dois empates, uma vitória e duas derrotas. Já o Nublense vem aqui, ó, de duas vitórias, duas derrotas e um empate. E na classificação, o Nublense tá mal. Tá aqui em último colocado. Três jogos, venceu um. Perdeu dois. Dois gols marcados apenas e sofreu cinco. Tá com saldo negativo de menos três. Já o Flamengo aqui, tá em segundo colocado. Três jogos, venceu um. Empatou um e perdeu um. Tá aqui no equilíbrio, né? Esse equilíbrio não é muito bom. Quatro gols marcados em três jogos e sofreu três. Sofreu mais ou menos um gol por jogo. Pra mim, tropa, jogo pra menos de três e meio. Duas equipes que tem uma média baixa de gols marcados. Relativamente, o Flamengo tem um gol, um pouquinho a mais de um gol por jogo. O Nublense fez apenas dois em três jogos e sofreu três em cinco. Então também dá uma média baixa de gols sofridos. Eu operaria pra menos de três e meio. Ainda mais porque o time do Nublense vai jogar em casa e o Flamengo fora. Se fosse o cenário invertido, eu operaria talvez pra overgols. O Flamengo jogando em casa. Mas como o Flamengo vai jogar fora, pra mim é jogo pra menos de três e meio. Tá? Menos de três ponto cinco gols aí. Eu buscaria nesse jogo. A odd tá um ponto trinta e três. É o que eu faria pra vocês em bilhete personalizado. Já no cenário de escanteios, o Nublense tem uma média de três vírgula sete escanteios por jogo. E o Flamengo, cinco. Eu operaria pra mais de oito escanteios com uma cotação um ponto cinquenta e sete. Essa aqui vai ser a operação simples pra vocês. E pra quem quiser computar um bilhete personalizado, vai pra mais de seis escanteios na partida. Tá bom? Então, no cenário de cartões, três cartões do lado do Nublense. Uma média relativamente alta. Contra dois vírgula seis do lado do Flamengo. Pra mim é jogo também pra mais de três cartões. Eu operaria pra mais de três cartões por ser um jogo relevante pras duas equipes. Fechou? Era o que eu computaria aí pra vocês operarem em pré-live nessa quarta-feira, tropa. No bilhete pronto, como que a gente vai? Menos de quatro gols no jogo do Getafe. Mais de cinco escanteios nesse jogo. E menos de três ponto cinco gols no jogo do Flamengo. Forma um bilhete aí com mod 1,71. Mod interessante pra gente operar nessa quarta-feira. Muita cautela. Sigam a gestão aí recomendada de no máximo 3% do capital de vocês por operação aqui no canal. É indicação do Bruxo pra vocês terem uma boa gestão de banca e focarem no longo prazo. Fechou? Era isso. Se vocês curtiram os meus palpites, só fortalece no like. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!